Gente, a minha amiga secreta é uma pessoa muito especial pra mim. Dani, Dani. Dani. Ela sempre viveu comigo. É a Julie. É a Julie. É a mãe da Daiane. É o seu Caetano. O Antônio. É a dona Valkyrie. Valkyrie, aria, aria. É uma pessoa que viveu muitas coisas comigo. Eu amo ela, assim, do pulo do meu coração. Mentira! A minha melhor amiga, tá bom? A minha melhor amiga. Ela é você. Eu espero que você goste e que você aproveite tudo que estiver aqui dentro pra te fazer muito bem. E eu já sabia. Que fácil, hein?